Oi pessoal, a nossa Vânia passando aqui no canal hoje para mais uma receitinha do dia, fiz essa base para o sabão caseiro, gente olha o sonho que ela está totalmente grisseirinada vocês vão fazer e podendo multiplicá-la e já com 3 dias podendo vender os sabões, não precisa de processo de couro, mas peço a vocês gente que estão entrando no canal das donas de casa pela primeira vez que ainda não se inscreveram no nosso canalzinho, se inscrevam para estar ajudando o canal a crescer mais no momento gente que se inscrever ou ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos é muito importante também assistir os anúncios do vídeo, porque quanto mais assistem mais o canal cresce, gente tem a opção de pular, muitos pulam mas vocês que não sabem, né que é bom para o canal e na descrição desse vídeo eu vou estar deixando um link explicativo de como se tornar membro desse canal e abaixo do link explicativo, o link do Seja Membro então gente, olha aqui eu gravei essa receita maravilhosa vou cortar aqui uma tira aqui para vocês olha e mostra o quanto que está transparente olha isso aqui cortar um aqui a gente vai multiplicar, né fazer um sabão aqui já é um sabão a base, né gente mas a gente vai levar para render mais eu estou usando quatro barrinhas aqui de 250 gramas olha isso olha que bonito, gente fica parecendo vidro olha a tranquilidade que é cortá-la olha aqui perfeita o que eu vou colocar mais? eu vou colocar aqui 400 gramas de açúcar e 250 ml de detergente transparente aqui é 400 gramas de açúcar 250 ml de detergente transparente deixa eu cair tudo aqui que não está bonito para ninguém, né gente fica aqui a gente lava uma louça dá uma boa mexida gente, o que eu vou colocar aqui além de tudo, né ter baixadores cítricos aqui no suco a Vânia quer a cor olha esse aqui é todo mundo que tem corante, né para conseguir o que a gente quer esse aqui é um pacotinho de suco deixa eu ver quantas graminhas, gente 25 gramas tá bom? agora a Vânia vai ligar o fogo aqui com vocês pronto e deixar fazer a dissolvição, gente que é rápido olha esse aqui a cor, gente do céu dissolvendo a gente vai desligar o fogo para colocar o álcool eu vou dissolver aqui, gente é rapidinho e já volto com vocês, tá bom? Oi, abençoados voltando aqui com vocês ferveu desse modelinho aqui desligue o fogo olha isso vamos deixar essa espuma baixar para a gente colocar o álcool é bom deixar ferver para encorpar tudo aqui fazer um casamento, né olha isso eu vou deixar só dar uma abaixada na espuma tá vendo? abaixa rapidinho deixa dar uma esfriadinha para a gente colocar o nosso álcool aqui 300 ml só um minutinho, tá bom? Oi, gente olha aqui já baixou totalmente olha nesse momento podemos colocar o álcool esse aqui é o álcool 46% 300 ml vamos colocar aqui mexer bem mas pode ser, gente qualquer álcool 70% o etanol tudo dá certo aqui, viu? só um minutinho só um segundo Oi, gente voltei aqui com vocês era um barulho aqui uma pessoa aqui no portão a Aninha já atendeu olha isso depois que colocar o álcool dá uma mexida boa para encorpar tudo aqui olha isso sem pressa porque a panelinha ainda está bem morna, né? olha isso agora está totalmente transparente vamos fazer um casamento perfeito aqui olha isso vai parando de cair vai dando a natinha vendo? nesse momento podemos colocar nas forminhas colocar aqui na primeira forminha pronto olha que cor mais linda vou encher mais uma aqui com vocês olha isso vou encher o restante aqui e já volto Oi, gente olha aqui terminei de colocar estão rendendo aqui dois quilos agora é só deixar endurecer eu dei uma borrifada aqui nas espuminhas olha isso se der espuma é só borrifar o álcool olha que lindo agora é só deixar endurecer tá bom? assim que endurecer eu volto com vocês gente vai nem voltando com vocês aqui com os nossos sabões maravilhosos olha isso aqui já comecei a desenformar é só a gente torcer a forminha olha isso gente ficou muito bonito olha isso aqui olha que lindo gente o sabão ficou parecendo um pedaço de doce muito lindo olha isso o aninho vai desenformar o restante aqui gente já volto com vocês só um minutinho já lhe queria me desenformar e fiz a fotinha deles já junto com a base olha que lindo que ficou nesse formato vai deixar endurecer por três dias três dias após já pode plastificar tá bom? vamos aqui fazer o testezinho da espuma olha que lindo é super duro mas todo sabão tanto com soda sem soda agora tem que deixar esses aqui não precisa gente processo de cura não só deixar o bichinho deixa eu passar mais deixar de secar tem que secar por três dias passar direito aqui olha isso e esse suco vai ajudar muito olha isso a dar brilho viu gente as louças ó espuma muito muito mesmo olha isso aqui como a gente usou o suco em pó vamos deixar esse sabão mais pra louças viu pra quem gosta de dar ariana as vasilhas né do alumínios olha isso abençoado espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui na descrição eu vou estar deixando o link né da base glicerinada caseira pra vocês estarem multiplicando e fazer inúmeras receitas mas todas as receitas que eu criar com essa base eu vou estar linkando aqui também tá bom que vocês já vão na descrição faz a receita aí e vamos fazer várias e várias receitas né tanto pra economia doméstica como pra tá vendendo que não precisa do processo de cura com 3 dias pode plastificar e vender siga o nosso canal gente nas redes sociais no facebook vana aventura leandro no instagram vana dicas caseiras e lá embaixo tá o contato comercial do canal qualquer dúvida podem tá entrando por lá mais abençoados fiquem com deus até a próxima receita tchau tchau